Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage e nesse vídeo pessoal eu vou mostrar pra vocês aí como configurar o emulador IPS-XE é um emulador de Playstation para o Windows então pra quem não tem ainda, eu vou deixar essa página aí com duas versões a versão 1.9.0 e a versão 2.0, mas nesse vídeo eu vou mostrar como configurar a versão 2.0 tá? Então nessa página você pode fazer o download aí da versão 2.0 também beleza? Então eu não vou fazer o download porque eu já tenho instalado o meu computador inclusive já estou com ele aberto aqui, essa então é a versão 2.0 imagina que para versões posteriores não vai mudar muita coisa tá? E a partir do momento que vocês executarem esse emulador na primeira vez no PC de vocês, vai abrir a Wizard, né? Wizard Guide Wizard Guide que é essa opção aqui, ó tá? O que você vai fazer então? Aqui você vai clicar na opção Config tá? Lembrando que essa versão também já tem a BIOS incluído, tá? Então se baixar aí não precisa nem ensinar a cabeça para baixar BIOS tá? A gente vai escolher a opção HLE BIOS tá? Esse erro pessoal, muita gente está reclamando por causa desse erro e não sabe, mas é só dar um ok só dar um ok que ele vai mostrando outros erros, tá? Muitas vezes o cara vem aqui e dá um ok e acha que é o mesmo erro que está aparecendo ele, mas não é o mesmo erro, é outro erro, tá? Mas vocês podem, inclusive, dando um ok aqui ó, que ele vai acontecer normalmente, que é configuração, tá? Não tem problema nenhum, tá? Aqui eu sempre coloco a primeira opção IPS é o SXE GPU Core 2.0, nunca tive problema, roda tranquilamente, tá? Então vamos clicar aqui também nessa opção aqui mesma coisa, ó, só dar um ok, só ficar dando um ok aqui que ele vai mudando o erro ali, às vezes o cara dá uns dois ok ali e acha que tá, que não é o, que não vai conseguir aqui é a única opção que a gente tem, a gente vai escolher essa daqui mesmo, né? Beleza, tá bem, ó Esse aí acontece, mas ele roda os jogos de boa, eu também, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei um pouco preocupado Beleza, agora aqui a parte dos controles, a parte mais importante, tá? Você vai clicar aqui em controle 1, tá? Lembrando que se você não, vamos supor que você esqueceu e você clica em next aqui, ó, se esqueceu de pular o controle, também dá pra configurar ali depois, já vou mostrar pra vocês, ó Vocês vão clicar aqui, né? Tá? E vai aparecer isso aqui, ó, mas deixa eu voltar como se vocês tivessem clicado em next aqui, por exemplo e deixado a configuração padrão, tá? Clicar em Johnny Vocês vêm aqui, ó, config, aí tem gamepads, ó, você vem aqui, port 1, vem, pad 1, tá? Vai mostrar aquela opção aqui pra vocês Então aqui é mais importante, né? Aqui o processo é bem simples, pessoal, vamos supor aqui que, eu já tô configurado aqui, mas vamos dar um clear aqui, né? Pra ele ficar tudo nono aqui, ó, tá? Vamos configurar como se eu fosse utilizar o teclado, por exemplo Aqui o start, vocês vão clicar aqui, né? Vocês vão clicar na qual tecla que vocês querem que seja o start No meu caso, eu sempre uso o enter, então eu vou colocar o enter aqui, ó Ué, porque ele ficou o V aqui, pô, não é V É enter Saca, o enter não pega, pô? Deixa eu ver aqui Vou colocar outra tecla aqui pra ver Aqui Saca, só a enter que não vai pegar Vamos ver Ele já tem uma pré-configuração aqui do teclado, ó É interessante, mas Quando você pressiona enter, acho que ele já pega uma configuração padrão ali Mas vamos supor que, deixa eu pegar um outro botão aqui pra ver Em vez do enter, vamos colocar o 1 pra ver É, daí ele foi lá, ó, um start Vou colocar aqui o 2 select Tá? Aqui o R2, a gente pode colocar aqui o F, né? O R1 a gente coloca aqui o V O R1, quer dizer, o L1, né? Aqui no caso é o L1 e o L2 Aí agora aqui o R2 a gente coloca o D E o R1 a gente coloca o C, por exemplo Aí o triângulo a gente coloca aqui o S O bolinho eu vou colocar o X O X eu coloco o Z E o quadrado eu coloco o A Tá? Aí tem os analógicos aqui, né? Tá? Nos analógicos aqui no caso não tem porque a gente configurar aqui Porque aqui no teclado não tem analógico E aqui nas setas eu coloco o seta pra cima Tá? Apne Aí eu coloco esquerda Aqui no teclado eu coloco pra baixo E aqui eu coloco A direita, por exemplo Tá? Beleza Ok, mas e se eu tiver um controle? Um controle aqui, daí como é que eu faço? Cadê meu controle aqui? Deixa eu pegar meu controle rapidinho E se eu tiver um controle? Como é que é o esquema? Se você tiver um controle, tá? Primeiro é interessante vocês Certificar que o controle esteja funcionando Tá? Depois você certificar que o controle esteja funcionando Até no Windows inclusive tem um lugar ali que você Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui pra vocês Meio rapidão aqui Não sei se eu vou conseguir, mas Controller Acho que é joystick, alguma coisa assim Acho que é esse daqui, vamos ver aqui Só que primeiro eu vou ter que Deixa eu ver se eu consigo ligar ele aqui Porque ele é Bluetooth Então vou ter que Deixa eu ver se eu consigo a conexão com ele aqui Beleza Olha lá, ele já achou aqui Ah, bicho velho O negócio tá fumegando bonito, hein Vamos ver aqui nas propriedades Aqui, ó Então aqui que vocês testam, pessoal Aqui vocês vão testar se todos os botões estão funcionando Vou fazer um teste rápido aqui, ó Vou fazer um teste rápido aqui, ó Os analógicos, ó Tudo certinho aqui Pra cima, pra baixo Analógico direito, tô testando Agora vamos ver o analógico esquerdo, ó Aqui, ó Aí, ó Só pra vocês verem, ó Tá tudo, tudo ok Botão, ó Aqui tem um digital Ó, como vocês podem ver aqui, ó Digital ok Botão também Imagino que esteja tudo ok X A Y Não veio ler padrão Xbox, tá O meu Ó, é tudo testando certinho Viu que tá tudo certinho? O que você vai fazer? Vamos dar um ok aqui, né Vamos sair Agora vamos dar um clear aqui de novo, aqui, né E agora fica bem fácil aqui, ó Lembrando que se ele for DualShock Vocês tem que fazer isso aqui, ó Colocar o DualShock Marcar a opção DualShock aqui, né Tá Pra ficar mais fiel ao que Agora se for um controle que ele não tem os Os analógicozinho aqui Aí vocês podem colocar aquele controle simples do Playstation Que é o O digital aqui, ó Repare que ele tem aqui Ele não tem o analógico aqui pra vocês configurar Tá Porque dependendo do jogo Por exemplo, vamos supor que você coloque um jogo Que ele usa o analógico E você coloca o analógico E o seu controle não é analógico Aí ele pode dar problema Agora se vocês colocar aqui o controle simples O próprio jogo Quando vocês forem emular O próprio jogo já reconhece que não tem o controle analógico E ele já É... Já utiliza da melhor forma Beleza? Então vamos colocar aqui o DualShock, né Que é esse Esse aqui E agora a mesma coisa No Select A gente vai apertar o Select aqui, ó Eita porra Não funcionou não Ah tá, eu acho que eu vou ter que Fechar o emulador Como eu coloquei depois que o emulador tinha Tinha iniciado Vou ter que fechar ele e abrir de novo Eu acho que é isso Vamos ver Beleza Vou em Config Tá aqui Beleza Ó, inclusive até já pegou automático já Pegou tudo automático aqui, ó Exibido Deixa eu limpar aqui Que eu não quero automático não Eu que quero configurar Olha lá, ó Beleza lá Agora funcionou Era isso mesmo Tinha que reiniciar a emuladora Vem aqui, ó R2 Aqui, ó Quer dizer L2, né L1 Agora vamos no R2 Aqui, ó R1 Opa, configurei O mesmo aqui O mesmo Agora Triângulo Daí no meu caso é o Y, né Porque ele tá padrão O meu é padrão Xbox Ele tá padrão Playstation Fecho A bolinha aqui no meu caso é o B, ó O X aqui no meu caso é o A Nossa, que confusão que eu vou fazer agora, hein E o quadrado aqui no meu caso é o X Beleza Aqui nas digitais A gente configura os digitais aqui, ó Esquerda aqui, ó Pra baixo, né Direita E agora aqui, ó Deixa eu ver aqui A gente Ué Espera Espera, acho que eu tô Comendo bolas aqui, pô Acho que é isso mesmo Beleza Agora Pra baixo, né Aí Agora aqui a gente vai pra Pra direita aqui, ó E aqui a hora Que a gente vai pra Pra direita aqui Foi Beleza Aqui no caso não tem L3, né L3 nem R3 Se fosse um Um emulador Playstation 2 Você poderia também Apertar aqui pra ele E o L3 Beleza Feito isso que eu vou fazer Vou clicar em OK Tá E a gente pode até Inclusive Deixa eu ver se tem um jogo aqui Pra gente Rodar pra ver, né Vamos ver aqui Se tem um jogo Bom aqui Acho que eu vou pegar O Crash mesmo É o Crash mesmo que eu quero Mas é esse aqui, ó Hoje eu ganhei Bounce Crash Rapaz Quase me estourou os timpos Vamos ver agora aqui Beleza Vou apertar Start Eu acho que eu tenho que ter jogo Salvo aqui Deixa eu ver aqui Se eu não me engano Eu tenho jogo salvo aqui Do Crash Vamos ver É, 96% ali 96% salvo Funcionando certinho Já tem Inclusive Eu apertei por aqui Olha só Ah, tá até com os poderzinhos aqui Dois pulos Cadê o canhão Ah, não era Ué, cadê o canhão Eu tinha o canhão Só se o botão do canhão Que não tá configurado Mas enfim Pessoal, tudo certinho então Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários A gente vai ficando por aqui então Até o próximo vídeo E beijo do negro